Oi gente, eu sou a Ro, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim mostrar pra vocês a segunda parte do book haul da Bienal de 2021. Se você caiu aqui de paraquedas, eu vou deixar nos cards e no box de descrição pra você, tanto o vlog da Bienal e tudo mais de 2021, como a primeira parte do book haul. E por que a gente está tendo a segunda parte? Eu imaginei que eu só ia conseguir na Bienal um dia. Então eu gravei o vlog daquele dia, gravei o book haul daquele dia, só que acabaram as coisas dando um pouco mais certo e eu consegui pela segunda vez, por isso que está essa divisão aqui. E nessa segunda vez eu achei que eu não ia comprar nada, mas eu acabei caindo em tentação por lá, porque eu achei alguns livros que estavam mais baratos e que pertenciam à minha wishlist. Mas enfim, não vou enrolar muito, porque eu sei que o que vocês querem ver são os livros, tá? De qualquer forma, vão estar todos os links relevantes aqui embaixo no box de descrição, tanto os vídeos referentes a esse assunto, quanto também os links de compra para os livros que eu estiver citando. Porque você adquirindo algum deles ou qualquer outra coisa no site da Amazon, através desses links você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. E por favor, deixem aquele like pra ajudar na divulgação, se inscrevam no canal se você não for inscrito. E à medida que eu vou mostrando os livros, gente, vão comentando se vocês já leram, têm interesse em ler, vamos bater um papo aqui embaixo nos comentários, que vocês sabem que eu respondo todo mundo. Mas enfim, acabou a enrolação, bora para os livros. Vamos lá, o primeiro livro que eu peguei foi na Globo Alt, e assim, ele estava na minha lista de desejos, só que ele não estava na minha lista de prioridades que eu levei para a Bienal. Por quê? Ele ia lançar no meio da semana da Bienal, então eu não imaginava que um lançamento iria estar em promoção. Mas quando eu cheguei na Globo Alt, ele estava naquela promoção de 20 reais, que é O Segredo do Oceano. Eu estava doida para esse livro há bastante tempo, desde quando eu soube que ia ser publicado no Brasil. Então assim, eu fiquei muito surpresa, né, de saber que ele ia estar por 20 reais também, aí eu aproveitei e peguei. E basicamente é um reconto da Pequena Sereia, tá? Só que aqui nós vamos ter a protagonista que ela é responsável por recolher as almas das pessoas que morrem no mar. Só que tem um dia que ela acaba salvando um cara. E isso é proibido lá para o reino dela, né? Então a história vai partir daí. Eu estou doida para ler esse livro, de verdade. Assim, eu gosto muito de histórias de sereias, só que é difícil de eu encontrar e é difícil de eu gostar. Entendeu? Então assim, eu estou com um pouco de esperança nessa daqui. Estou pretendendo fazer uma leitura coletiva em janeiro. E assim, duas pessoas já se mostraram interessadas, então vai rolar, tá? Então se alguém também quiser ler esse livro, é só falar comigo lá pelo Instagram. E naqueles estandes de R$10, R$20, sabe? Eu consegui pegar por R$20, Terra Faminta. Esse livro é da Intrínseca, tá? Mas eu não comprei na Intrínseca. E ele é capa dura. Ele tem essa capa que é tipo alto relevo e baixo relevo. E também tem um corte colorido. Então assim, por R$19,90 eu achei que valeu super a pena. Até porque ele estava na minha wishlist e eu sempre via por R$38, R$39. E outra, gente, ele ainda é ilustrado, tá? Deixa eu ver se eu acho uma ilustração aqui. Ele ainda tem algumas ilustrações. Mas enfim, aqui nós vamos ter um casal, né? Que o filho deles, ele fez algumas atitudes horríveis e depois ele veio a falecer. E ele dizia que estava sendo guiado por uma voz. A mãe dele, né? Se recusa a sair de casa. E a história vai se passar seis meses depois. Ela está no luto dela. E ela está fazendo gravações dentro do quarto do filho. Dizendo que ele ainda está lá. É livro de terror. É questão de terror normal, gente, sabe? Então assim, eu estou curiosa porque eu gosto dessa vibe. Vamos ver se eu vou gostar desse aqui. Mas eu achei, assim, que foi uma boa compra. Porque o livro é lindo. Eu sempre via ele por R$38, R$40, assim, na Amazon. E lá eu paguei R$19,90. Outro também que eu estava sempre vendo nessa faixa de preço. E eu cheguei lá, eu paguei R$25. Foi Assassin's Creed Odyssey. E esse aqui, gente, eu confesso que eu comprei mais para o Pedro do que para mim. Porque ele já leu a série do Assassin's Creed toda. Então está faltando só esse aqui. E um outro que está saindo pela editora Planeta. Inclusive, se alguém souber o que rolou, assim, do tipo... O que é agora? Os direitos do Assassin's Creed estão pela Planeta? Então eu fiquei meio confusa ali na hora. Mas enfim, peguei esse aqui para ele. Que era um dos últimos que estava faltando para a coleção. Ele provavelmente deve ler em breve. Eu vou demorar ainda porque, assim, eu estou lá no início da série. Então eu vou demorar. Foi por isso que eu vim falar. Eu estou mais no presente do que para mim. O importante é que eu ainda peguei mais barato do que na Amazon. Aí depois eu peguei mais dois livrinhos no estande do Submarino. Que estavam um pouco mais baratos do que na Amazon. E eu ainda consegui 10% de desconto. Que no caso foi o Golem, o Gênio. Eu quero ler esse livro há séculos, gente. De verdade. Só que teve uma época que ele ficou esgotado. Tipo, você não encontrava para comprar em lugar nenhum. E você só conseguia comprar se fosse usado. E a pessoa vendendo por um preço absurdo. Então eu nunca comprei. Mas assim, eu tenho muito interesse de ler esse livro. Desde sempre. Desde que ele foi lançado. A verdade é essa. E eu fiquei muito feliz de ver esse livro por lá. E eu acabei pegando e aproveitando o cupom de desconto. Aí o outro livro que eu peguei. Lembra que eu falei num vlog? Que assim, a Rocco parece que esqueceu de levar o estoque dela. E só tinha a Harry Potter no estandezinho dele lá da Boulevard. Então eu comprei um livro da Rocco no Submarino. Porque no estande da Rocco, esse livro nem estava lá. Tá? Sentido da situação. Não existe. Mas enfim. Eu comprei o Rua do Medo do Stein. E assim, gente. Pra quem não sabe. Eu fui uma criança viciada nos livros e nas séries de TV do Stein. Tá? Do Goosebumps. Então assim, eu amo a escrita desse homem. É assim, o meu escritor de conforto. Que não importa a idade que eu tenha. Eu vou estar sempre lendo os livros dele, sabe? Mesmo que seja infantis. E Rua do Medo é uma série de livros dele. Que é muito difícil de você encontrar hoje em dia, tá? Você deve encontrar assim em Cebo. Sei lá. Talvez no Achopi da Vida. Mas também tem dessas, né? São livros antigos. E por eles já serem raros de ser encontrados. As pessoas vendem num preço muito caro. Então a Rocco acabou relançando esse aqui. Que vem com três histórias, né? Então é edição nova e tudo mais. E também foi o que inspirou o filme lá da Netflix, né? Aquele que é dividido em três filmes, sabe? Então eu queria já ler essas histórias muito antes da Netflix. Pensar em fazer adaptação. Só que eu nunca encontrava pra comprar. Achei no estande do Silmarino. Agora por que que um livro da Rocco não tinha no estande da Rocco? Eu não sei dizer. Mas eu tô feliz que consegui fazer essa compra. Tava mais... Acho que tava 20 reais mais barato do que na Amazon. E eu ainda peguei mais 10% de desconto. Então valeu a pena. E bem, gente. É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Das minhas comprinhas do segundo dia de Bienal. Esse vídeo vai tá demorando sempre pra vocês. Provavelmente vocês só vão tá vendo ele em janeiro. Por quê? Estou gravando esse vídeo bem no finalzinho de dezembro. Por causa da obra que tava aqui em casa, né? Então assim... Eu não tinha nem como gravar aqui na sala. Por isso que tá demorando. Mas tá aqui a segunda parte. Mostrei tudo que eu tinha pra mostrar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos conversar aqui embaixo nos comentários sobre esses livros. Me digam se vocês têm interesse de ler o Segredo do Oceano. Que eu vou fazer uma LC no mês de janeiro, tá bom? Então quem quiser fala comigo. Ou eu vou deixar o link aqui do blog. Onde tem as listas de grupo, de LC. Essas coisas assim pra vocês entrarem se vocês quiserem, tá bom? Mas quem tiver interesse é só me chamar lá no Instagram. Mas enfim, gente, era isso. Por favor, não esqueçam de deixar um like no vídeo. De se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Lembrando que aqui embaixo no box da descrição tem link de compra pra esses livros. E você comprando esses livros ou qualquer outra coisa no site da Amazon. Através desses links. Você super ajuda o canal sem pagar nada a mais por isso. Sério, gente. A compra de vocês não muda o valor. Mas você super apoia o meu trabalho dessa forma. Então sempre que vocês forem comprar. Lembrem de usar o link do canal pra qualquer compra, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente continua a nossa conversa nos comentários. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau. Tchau.